Hey Makers! Eu sou Maurício Lucon e esse é o canal 3D Makers Brasil. Essa semana eu estava vendo na internet alguns incensários de cascata bem legais e resolvi construir meu próprio incensário. Eu vou deixar no descritivo do vídeo o link com os arquivos, caso você queira imprimir seu próprio incensário de cascata. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação e deixa o like em nossos vídeos. Música 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 E esse foi nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, já deixe seu like, Música, já assine oНАЯ a trabalho, já assine seu like, já assine seu gostei, já assine seu clic aqui, já assine o nosso canal, já assine o nosso canal e ative o sininho de notificação. Obrigado e até o próximo vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma